E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner, galera! Hoje tô aí com esse cara boladão aqui, tá? Tô com mais que o nosso reboque lá, gigantesco. Aquele cara dá pra carregar muita coisa. E o que que nós vamos fazer, tá? Hoje é o Instrumentos de Desenvolvimento. A gente precisa trocar de mapa. A gente precisa ir pro... Opa! Eita! A gente precisa ir pro nosso outro mapa lá do Lago da Ilha, tá? Pra gente poder fazer essa missão. É uma missão bem complicada, porque eu tenho que pegar alguns instrumentos de perfuração e levar pro depósito. É uma missão bem difícil de ser feita, tá? Ela não é uma missão fácil. Ainda mais porque eu tenho que passar por vários lugares aqui ruins pra chegar até lá. Lá nela vai ser mais de boa. Agora o detalhe é, será que o nosso caminhão aqui vai dar conta do recado? Já deixa aí nos comentários se vocês acham que esse caminhão aqui é forte o suficiente pra gente cumprir essa missão. Eita! E eu já me prendi numa árvore. Eu não sei se combustível vai dar também, porque no outro mapa... Eu não sei aonde tem combustível pra abastecer. Esse detalhe. Então, assim, né? Eu tenho que maneirar no gasto de combustível aqui o máximo possível. Eu não sei como é que vai ser a gente chegar naquela parte lá. Enfim, né? Vamos lá. Nosso caminhão totalmente preparado pra aguentar tudo e mais um pouco. Só que ele é pesado, tá? O caminhão aqui dessa vez, ele é muito pesado comparado com todos os outros veículos que a gente tem. Até porque a gente tá com um guindaste atrás dele, mas... O nosso implemento aí gigante, né? Pra carregar bastante peso. Mas eu acho que ele vai dar conta do recado. O motor dele é muito forte. As rodas dele são boas também. Ó. A tração dele é sempre integral, tá? Não tem como desativar. E tá sempre com o diferencial blocado. Ota! Eu acho que ele vai dar conta. Só não sei se o combustível dele vai dar conta. O caminhãozão de mil litros mais, né? Dependendo do gasto, vai saber. Bom, e é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? De deixar aquele dedãozão no like. Muito importante pro desenvolvimento do canal. Assim vocês vão estar ajudando muito no crescimento, no desenvolvimento, né? E no engajamento, galera. Com o dedão no like, se vocês nos ajudarem, aí a gente consegue trazer mais e mais conteúdo. E a gente consegue chegar a mais pessoas. Ah, e chegando a mais pessoas, o canal continua crescendo e se desenvolvendo. Então, não custa nada aí. Já deixa aquele dedão no like aí. Se você está gostando do vídeo, né? Não deixa pra depois, senão acaba esquecendo. E aí a gente vai estar crescendo cada vez mais aí o nosso canal de jogos, beleza? Conto com o apoio de vocês. E não se esqueça de se inscrever, né? E acionar o sininho de notificações. Rapaziada, estamos no outro mapa. Agora é o seguinte, né? Vamos até aonde ele está fazendo a solicitação. A gente precisa pegar três desses equipamentos de perfuração. Eu acho que não vai ser lá grande coisa. Eu não sei se a gente vai passar por um barro ou algo assim aqui, né? Um atoleiro daqueles bons. Opa! Vamos ver se não passar. A gente dá nenhum jeito, né? Não, a gente vai passar por alguma coisa aqui, ó. Eu só não sei dizer. Isso aqui está mais pra cara de ser um pântano. Mas eu acho que o nosso caminhão não vai nem sentir, na moral, hein? É, como eu disse, o caminhão nem sentiu. De tão brabo que ele está. Olha isso. Passou como se não fosse nada. Epa! Ponte quebrada, ponte quebrada. Amanha. Tá, agora eu tive que ir por fora. Como é que ele vai se comportar? Ih, afundei. Ai, ai, ai. Agora o caminhãozinho sentiu a pressão, hein? Se eu botar aqui... Eita! Vamos botar nessa, então. Reduzida a alta. É, aí ele passa. Não está sendo tão difícil como eu achei que seria, ó. Mais ou menos, na verdade, né? Ele está teimando um pouquinho pra passar, né? Mas está passando, está passando. Bora, vamos embora, caramba. Ah, tá aí, Tchê. Vai destravar? Não vai? Tá, agora ele vai pegar uma partidura aqui. e vai tracionar com as dianteiras. Aí já era. Ó, não disse? Ela está querendo começar a puxar, ó. E foi. Foi, deu a puxada. Beleza, vou manter nessa reduzida aqui mesmo. Pra gente poder ver como é que vai ser aqui, ó. Gerenciamento de carga. Deixa eu botar no neutro, beleza. E... Eita! Já carregou. Olha, está desmanchando tudo. Olha que interessante. Desmanchou. Tá. E aí? Peguei a carga. E o que que se faz com essa carga? Nós vamos levar ela pra onde? Ahn... Entregue no depósito. E onde é que fica o depósito, minha gente? Aqui, aqui... Ah, o depósito fica aqui embaixo? Hum... O depósito fica aqui embaixo. Não é longe, não. Agora, detalhe. Será que eu vou ter que pegar aquelas outras todas lá? Agora eu não sei, hein? Meio confuso. Ele já podia informar, na verdade. Tá. Já marquei o nosso depósito. Ah, acho que não vai ser nada demais. É, na verdade, vai. Ah, eu não precisava ter... Opa. Não precisava estar com o guindaste aqui, hein? Deia ter tirado o guindaste, na verdade. Ei... Opa. Não capota. Eeeh... Genial. Ainda bem que eu não tirei o guindaste. Perdi a carga. Bom. Ainda bem que eu tenho o guindaste. Vamos usar o guindaste. Ah... Ativar rampa. Remover carga. Excluir implemento. Tá. Primeira coisa, ativar âncora. Bota âncora ativa aí. Beleza. Ativar rampa. Não. Modo guindaste. Hum... Hum... Será que o guindaste vai ter força pra pegar isso aí? Ah... Engatar. Tá. Agora eu quero... Issar. E além de Issar a carga... Eu quero puxar ela aqui, ó. Vai. Me disse que tu não vai ter força. Tu tá maluco, né? Ah, aí, ó. Eu só queria poder... Mudar isso. Baixar. Agora bota um pouquinho pro lado. É um pouco mais pro lado, na verdade, né? Ah, será que é assim? Ele já vai deixar eu botar a carga. Soltar guincho. Empilhar carga. Já deixa. Ah, tá. Entendi. Tem que soltar guincho. E aí eu vou empilhar carga. Opa. Vai, vai lá. Empilhar carga. Empilhar carga. Impossível embalar a carga. Ué, por que será? Será que ela tá muito torta? Será que é por causa disso? Volta pro modo guincho. Engata. Não vai Issar. Por que eu tenho que virar essa carga? Rotação. Ah, rotação. Ah. Aí, ó. Agora sim. Eu não sabia que tinha esse sistema de rotação aqui. Deixa eu afastar um pouco a câmera. Eu quero ver assim, ó. Aham. Olha só o sistema de rotação ali, hein. E agora vamos baixar pra ver onde é que eu vou encaixar ela. Ah. Tá, agora... Deixa eu soltar aqui. Será que já vai ser possível empilhar a carga? Porque agora já deve ser, né? Agora foi possível, ó. Ativar rampa. Restaurar guindaste. Beleza. Tamo pronto pra partir. Foi mais fácil que eu imaginei. Vambora. Ah, se não capotar aqui de novo, né? Mas com guindaste aqui não tem problema não, hein. Eu vou dizer uma coisa. O guindaste tá... Foi útil pra caramba. Não achei que ele ia servir. Ah, legal. Já se foi a carga. Não, não foi, não. A carga continua ali. A cara... Gindastizinho. Posso ir ali no meio, não. Gindastizinho bem útil. Nossa, nos ajudou muito. Bora pro nosso atoleiro. Cara, eu tô pensando que eu já vou prender esse cara lá na frente. E aí eu me movo mais rápido. Vou prender ele lá. Vai ser melhor. Ah, já pega lá na frente, ó. Opa, não prendeu? Vai prender. E aí, vamos puxar e já vamos com tudo. Assim a gente vai se movendo bem mais rápido do que só na... Ué, mas eu tô com... Eu tô com os pés do guincho ali. Ah, não. Tá, tá, tá. Pra cima. Achei que o guincho estivesse baixo. Vai dar muito certo. Se eu fosse tentar só na rotação do motor mesmo aqui. Só na força dele, sem o cabo. Eu ia demorar muito mais. Mas como eu tô usando o cabo aqui. É muito mais rápido usando o cabo. Agora a gente já pega numa parte mais rígida aqui. Mais dura da lama. E aí ele traciona pra caramba. Isso. Não vira, não vira. Isso aí, ó. Aí ele já vem tracionando com tudo. Já vamos botar no ar aqui. E vamos lá. Cara, tem que entregar três desse. Eu só sei onde tem mais um. Ou será que aquilo ali faz parte do negócio? Agora eu não sei, hein. Meio perdido nessa situação. Nossa, como ele embala aqui. Olha a velocidade. Caraca, mano. Peraí, vamos fazer isso aqui clarear. Porque tá feio assim, né. Aí. Partiu. Isso aí, bora. Chegamos pra fazer a nossa primeira entrega aqui. De três. Não sei como é que é as outras. Não faço ideia de onde fica as outras. Mas tamo aqui já. Essa é a primeira. Então vamos lá gerenciar. Descarregar. Cara, tá descarregado. Agora o problema é o seguinte. Aonde fica as outras? Eu não faço ideia de onde tem mais essas cargas. Mas aqui não vai nos dizer. Aqui tem mais uma. Mas são três. Cadê a outra? Será que são... Será que é aquela dali mesmo? Não, não pode ser. Pode ser que esse container ali... Essas são três entregas. Aquela tá aqui. Tem alguma outra aqui que eu já tenha feito, liberado? Ah... Aqui tem uma, ó. Equipamento de perfuração. Olha ali, ó. Tá ali a outra. Tá. É o seguinte. A gente tem que ir lá pegar todos os negócios de perfuração. Então a gente vai voltar por aqui mesmo. Mapa. Já foi... Opa. Oita, nós. Ah, tá. Vai na ré aí mesmo que... Ah, só um pouquinho. Aqui tem um negócio que eu deixei, ó. Pera aí. Deixa eu reabastecer, então. Vou reabastecer. E eu quero... Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. Eu reabasteci. Elemento de manutenção. Quero fazer uma manutenção. Ah! Pera aí. Aí. Reabastece. Tá. Eu queria fazer uma manutençãozinha. Ele não tá deixando. Implemento de manutenção. Tá. Deixa quieto. Ele não tá deixando fazer. Ele não tá deixando fazer. E eu não vou ficar insistindo. Vamos dar na ré aqui mesmo. Eita. Que isso? Me fez de estilingue. Aqui. Qualquer coisa eu uso o gancho aqui pra nos... Ajudar com isso. Opa. Caramba. Vem que esse caminhão aqui é parrudo. Olha ali. Bom, implemento virar agora. Não tem problema nenhum. E beleza. Uia. Embalou demais. Agora não tem problema embalar. Nossa senhora. Passa por aqui como se não fosse nada. Olha só. O bichão é forte, hein. Ele é uma atoladinha básica ali. É que aqui vai atolar... Também? Não. Não vai, né? Não. Tá louco. Tem muita potência e é tracionado em todas as rodas também. Olha ali. Olha a velocidade que o bicho vai. Galera, já peguei o outro aqui. Vai faltar mais um depois desse. Que nós também não vamos entregar. E a princípio vai ser molezinha. A princípio, né? Mas sempre tem alguma coisa, às vezes, que pode dar errado. Afinal de contas, tudo pode acontecer aqui no meio desse... Ah, e tinha a ponte ali. Eu fui por baixo. Uanta. Agora eu vacilei. Eita. Ih, olha aí. Tá indo. Tá indo, tá indo. Mas, né? Eu podia ter ido por cima da ponte que seria bem mais rápido. Ah, sou muito tapado. Agora eu dei uma de tapado total. Tá, maluco? Ai, ai. Vamos botar no ar aqui. Puxa. E vambora. Vambora que tu vai tracionar e a gente se manda. Eita. Ali também tem uma lamaçalda pesada, hein? Será que eu vou pelo outro lado? Que parece que tem mais grama. Acho que sim, né? Acho que o outro lado vai ser melhor. Tô achando que o outro lado vai ser melhor mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, tio. Traciona. Traciona, traciona. Ou eu vou pelo outro. Caraca, agora eu não sei o que eu faço. Parece meio apertado. Ah. Ali é ré aí. Nós vamos é por esse daqui mesmo. Ele tá parecendo muito apertado do outro lado. Lá na ponta pra passar. E aí não vai valer a pena. Ah, não. A carga daqui vai virar. Puntes. E a carga virou num lugar bem ruim, na real. Ah, agora me ferrei. Olha onde é que a carga virou. Ah, que lasqueira. Agora deu, né? Ativa a âncora. Ativa isso aqui. Cara. Ali é um lugarzinho ruim, mano. Puts. Tem uma árvore entre o negócio e a gente. Aí fica bem complicado. Se o Gindart não bater ali, nós estamos com sorte. Vamos ver. Será que ele vai bater? Ah, bateu o container. Não. Ah, tem um bug aí, ó. Hehehehe. O bug nos ajuda. O bug pelo menos nos ajuda. Regir um pouco. E desce a carga. Ah, conseguiu. Já, já deu certo. Já vai dar pra empilhar a carga. Já vamos restaurar o guindaste. E vamos embora. Pá. Achei que ali a gente ia se lascar. Achei que a árvore ia atrapalhar um monte a gente. Não atrapalhou quase nada. Agora o problema é o lamaçal aqui, né? Bora ferro. Tá, vamos, vamos, vamos que vai dar certo. E eu já vou, na verdade eu vou nos prender já numa árvore. Perdei muito tempo. Vou prender naquela lá, ó. Bem atravessado. Opa. Já vai nos puxando. Vamos lá. Podia prender. Ah, agora eu consigo prender lá na de cima. Prender lá na de cima vai ser muito bom. Se bem que eu acho que nem vai precisar. Tô muito super bem aqui. O caminhão tá indo bem rápido. Ah, não vai precisar nada. Já passamos. Já deu pra bola. É só acelerar e ir pro abraço. Chegamos. Mais uma entrega feita. E agora só falta mais uma. E essa uma que tá faltando dela é um pouquinho longe. Na verdade ela é bem longe. Mas a gente vai pra uma estrada que é fácil. Então não tem problema. Vamos pegar por aqui, ó. Usar essas partes que agora a gente tá descarregado. Vai ser rapidinho. Não vamos demorar quase nada pra chegar lá. Pra cá. Aqui. E aí fechou. Aí a gente termina esses instrumentos de desenvolvimento. E libera uma próxima missão aí que eu não faço ideia de qual que é. Mas provavelmente nós vamos ter que... Eita! Nós vamos ter que carregar algo bem pesado. Cara. Esse caminhão descarregado. A velocidade que ele anda. E a facilidade que ele cruza isso aqui é descomunal. Olha só. Olha o jeito que ele passa por esses negócios aqui quando ele tá descarregado. Sem puxar nada lá no... De pesado no implemento. É, né? Foi eu falar que ele resolveu atolar. É isso mesmo? Aí não pode ser verdade, né? Vamos, caramba. Pelo menos ele tá indo rápido. É sério, tio? Sério que tu atolou? Deixa eu ver uma coisa aqui. Remover, cai, reabastar, separar. Sarginho. Pode separar. É não. Achei que tinha uma função aqui nele. Mas não tem não. Vai, vai, vai. Vai, carambola. Acredito que tu tá travando assim. Aí botou a segunda, botou a segunda, botou a segunda. Agora ele vai andar. Botou a terceira. Agora ele anda mais rápido ainda. Agora é a hora que a gente se mata. Aí vira, 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 vira no talo aí, ó. Caramba, olha a velocidade que a gente consegue passar por dentro da água aqui. Sem tá carregando nada, né? Porque quando a gente tá carregado a situação fica um pouco mais crítica. Tem esse detalhe. É, a gente tá apanhando um pouco, hein? Quem diria que esse caminhão aqui ia apanhar desse jeito. Acho que teria sido melhor eu trazer... Trazer um reforço pra ele. Ah, só falta mais uma entrega mesmo? Não vale a pena, né? Vamos assim. Não dá nada. A gente já vai pegar na parte mais dura aqui. Mas caraca, velho. Agora ele se puxou. Olha onde é que a gente também se meteu, né? O elemento tá completamente debaixo da água. As rodas todas já eram. Aí, 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 aí. Aqui tá cavocando, tá cavocando. Já vai parar de cavocar. Ó, tá subindo. Vamos, cara. Já pegou a lama. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, fala sério. Eu ainda tô no meio da lama pesada. Ah, isso. Tá querendo pegar numa parte mais dura. Nossa senhora, tô cavocando muito. Aí. Agora a dianteira já veio pra cima. Torce, 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 torce. Eita, que aqui é muita lama, velho. Vai. Aí, pegou na partitura. Agora sim. Ah, quando pega o solo mais duro, aí já era. Aí bota a segundinha aí e vamos no embalo. Aí botei até no H aqui, ó. Vamos rodar voando. Oi, ó. Segura. Pra cá. Pra lá. Eita, no H, ele é muito rápido. Nossa. Deu colisão de pneu. Nossa. Eita, deu de novo. Não, 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 não. Tá muito rápido. Tô estragando o caminhão. Vai dar ruim pra gente fazer a nossa última entrega. Então, mais na boa. Se não, vocês já viram, né? Chegamos no último local. Até que enfim, hein. Tá maluco. Dessa vez a situação foi demorada. Achei que não ia ser tanto. Aí, ué. Não mostrou o bagulho sendo desmanchado? Estranho. Normalmente mostra. Bom. Vamos, ah é. Deixa eu marcar no mapa, porque assim eu não, de cabeça, não vou saber voltar lá não. Pronto, local marcado. E agora é se embora pra fazer a última entrega. Eles podiam ter bolado um jeitinho mais bacana, né? Tipo assim, de fazer a entrega, dar um show de fogo de artifício, alguma coisa assim, né? Mas, não tem nada disso não. O jogo é meio puro. Referente a essas coisas assim, é só fazer a entrega e tá feito. Não tem mais o que dizer. É, e vamos cair na água aqui de novo. Ah, vamos nós pro pau, só que agora carregados. Eita, entrou com tudo? Caramba. Vou botar na reduzida baixa aqui. E aí ele vai dar umas puxadinhas melhor. Ou vamos na alta. Tá na alta, ele vai melhor aqui. Cara, tem que sempre ir brincando com as reduzidas dele quando pega nessas partes assim, pra... A gente conseguir desenvolver uma velocidade boa dentro do barro. E olha, nem sempre funciona, hein? Pronto, aqui eu já vou partir pra segundinha. Deixar o bichinho embalar. Cuidar pra não derrubar a nossa carga, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. É barbadinha pra carga virar. E quando a carga vira, fica chato. Porque tem que usar o guincho pra botar a carga em algum lugar. Mas pelo menos tem um guincho, né? Porque quando eu não usava esses guinchos aqui, a gente se dava mal. Muito mais rápido. Opa. Aqui eu não tô enxergando a carga, tá horrível nessa imagem. Eita. Aí. Aí. Bora, tio. Bora. Vamos lá. Acelera aí um pouquinho. Chovendo ainda pra nos ajudar, né? Ah, pra cá. Nossa, a carga vem quicando atrás. Vamos até dar uma diminuindo a velocidade, porque eu não quero perder minha carga. É, dessa vez passando por cima da ponte, né? De preferência. Porque da última vez a gente foi por baixo da ponte. Burrada total. Sendo que a ponte tava ali montadinha. É, chegamos na parte da... Da... Da toleiro mesmo. Não, 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 não vira, não vira, não vira. Uh. Ah, ainda bem que a carga não virou. Será que se eu for nessa daqui eu vou mais rápido? Não tá aparecendo que eu tô indo mais rápido. Ah, apareceu que eu fui mais lento. Bem mais lento. Cara, não sei porque que de vez em quando ela dá essa jogada de câmera assim. Eita. Eu fui eu. Tá. É aqui. Agora pegou um embalinho ali, hein? É, mas eu ainda vou ter que passar por uma parte bem complicada. Eu não precisava ter feito tudo por isso daqui, né? Eu podia ter ido pelo lateral mesmo. Mas agora nós vamos ter que ir... Tá, eu vou fazer a volta aqui. Acho que não vai dar. Acho que eu vou bater aqui, quer ver? Aham. Eu vou bater. Cara, volta um pouquinho. Tá aqui. E eu tô fazendo uma coisa meia... Que eu não deveria, na real, né? Olha, se bem que aqui ele foi rápido, hein? Ah. A gente pegou uma parte mais dura, apesar de estar dentro da água. Tá bom. A gente se deu bem aqui. Foi certo eu tô vindo pra esse lado. É. Agora eu vou pegar uma partezinha mais... Mais fofa aqui, hein? Ah, mas tá indo bem. Tamo indo bem, tamo indo bem. Fazendo um zigue-zaguezinho aqui. Ele vai pegando as coisas ali. Vai pegando pedaço de tronco, pedaço de folha e assim ele vai tracionando mais. Assim que a gente sair dessa lama aqui a gente se dá bem. Ó. Já estamos saindo, já tá levantando as rodas. Já vou partir pra automática. Vamos pra automática. Deixei na automática e agora ele vai. Pessoal, pegou um pouquinho de lama na frente, mas não dá nada não. Vambora, tio. Vambora, vambora. Já saiu, já saiu da lama. Pelo menos da lama tensa, né? Aí. Agora sim. Voltamos nos mover bem. Boa demais. Chegamos na nossa entrega. Conseguimos. Fizemos todas as três. Pegamos um pouco aí de lama. Enfrentamos alguns desafios. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Nada demais. Foi tudo numa boa na minha opinião. Vamos gerenciar. Entregar. Tá feito. Caraca, velho. Deu pouco dinheiro essa merda, hein? 5,950 pra tudo isso. Vou dizer uma coisa. Podia ter dado mais dinheiro. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se inscrevam. Se inscrevam no canal, deixem o like e assistem as suas identificações. Valeu e até o próximo.